Fim de ano imperdível é na Montana, confira! Ford K2012 com ar, só 699 reais mensais. E o melhor, nós pagamos a entrada de mil reais. Fiesta hatch completo, 31,500 a vista ou em 48 vezes com taxa de 0,99. EcoSport Freestyle completíssima, só 53,900 e você escolhe. Mais 2 mil de combustível ou taxa de 0,49. Fim de ano imperdível é na Montana. Corra e aproveite! Corra e aproveite!